Nosso amiguinho Barry não está nada bem E é isso, vamos para o próximo episódio Ativem o sininho e fiquem por dentro dos próximos vídeos Ai Jesus, o que aconteceu com o Barry, cara? Estamos sem balas praticamente como sempre Vambora, Sarah Fica à vontade aí, moço Já que só duas tem bala infinita, a minha não tem Será que eu vou ficar para trás só sem bala é contigo Eu vou na base da granada fazer o que Já viu o precioso ali já Eu só queria pegar o cafezal ali Caraca, tem a chave de tudo, mano Valeu Tem umas bala aqui na biblioteca, ia ser bem aleatório Estão realmente tomando vantagem da sua presença aqui, Wake Eu ouvi que eles estão vendendo muita porra da porta No momento, eu não sou um grande fã da minha própria escrita Eu não vejo o Barry Olha, espera, talvez seja ele Essa é a forma para o chopper Essa área é contigo, estamos sem bala Todos os objetos estão se movendo sozinhos Opa, não ia deixar passar, né? Eu olho para os cantos e tem café, velho, impressionante Café é muito bom, cara Isso não me cheira bem, Sarah, deixa eu pegar uns negócio antes Cinco balas Cinco balas É isso, vamos embora Bom que ele esperou a gente, muita gente boa E ela, como sempre, tem a chave de tudo Eu vou dar ao pastor Howard um pedaço da minha mente sobre esse louco Ah, eu lhe disse que ia ficar fixado Onde ele vem? Criador físico Quero tomar uma planta Ah tá, pensei que ele já ia controlar o carro Sobreviver ao assalto Ok Caraca Um tatinho de doze de longe, né minha filha Só os três acidos frutados são bons para o seu coração O cara do facão tá boladão Que susto Que susto O cara Gabundo Fico Nossa, nem eu que estava gatinho no caval plan É сто time É Sarah, vai ter que ser contigo Pô, era só isso, iblanda? Não sei que tinha mais Ok, está aberto. Vamos lá, Wake. Na igreja aqui dificilmente vai ter bala, né? Não é só você ter bateria. Por que? Bem, é uma tradição. Estamos quase lá. Teremos que ir ao baixa para chegar à loja de parqueiro. Sim, não há jeito de ir ao baixa para chegar à loja de parqueiro. Vai ser que vai chegar à loja de parqueiro. Bem que é nos fundos. Lugar escuro assim, deve ter... Opa! Morre não? Praga! Está bem perto! Morre não? Praga! Precisamos achar mais bala, gente. Vou achar um cafezal aqui. Vai pra cá, moça. Vai pro objetivo. Eu que desvio o caminho. Eu posso. Você não. Não. Ok. Boa, velho. Mas como é que você estava aqui e o bicho não te viu? Bem, eu tenho bastante mais. O que? O que são as luzes de Natal? A proteção, cara. Como o arroz contra vampiros. Vampiros. Os helicópteros estão apenas por cima da loja de parqueiro e por cima da loja. Vamos lá! Lá é o characters que você estava ali. O que as coisas estão aqui? A barca de bichão é agora oToB. A barca de R that is now my favorite place in the entire world. Vê essa cabeça? É como uma superpower. Eu posso olhar uma dessas coisas e eles morreram. É o meu olho flhamendo de morrador. Ai, desculpa que não divesse as suas. Sim. Eu quero uma headlamp. Uma última. Bastardo. Quando alguém põe um barulho de escola na sua cabeça e você está comendo um helicóptero com alguém que pode ou não tenha licença de piloto, ou para o departamento, você está pronto para o departamento. Ah, não desculpe, Sheriff. Tá me zoando. Sai do meio, sai. Gastei uma bala à toa. O helicóptero está em frente. Eu vou precisar de tempo para preparar o descanso. Não faça muito tempo. Eu quero sair daqui. Eu acho que não dá para entrar ali. É, acho que é só vamos embora mesmo. Deixar as duas aces, nunca se sabe. Você nunca vai derrubar. Não estamos prontos. Estamos prontos. Estão prontos. Eu vou sair daqui. Caralho, que safado. Já está aqui. Deixa eu adivinhar. Vou pular no final do helicóptero. Com certeza. Fiz essas balas aqui, guys. Fiz essas balas aqui, guys. Fiz essas balas aqui, guys. clouds. Você tá aqui, guys. Tem uma bala de caixão. Não, não, não. E? Não, não. É, não, não. Não, não, não não. Não, não. Eu vou sair daqui atrás. a moça tá difícil aí dirigir esse helicóptero e não demora tanto assim para ligar o negócio meu deus da hora que só to vendo pulando no ninja continue lutando aí parece fácil falar meu deus ah a a a a a a a Tchau, tchau. Aieee. Aieee. Entra logo, rapaz. Eu acho que você melhor colocar um endo nisso. Só me envia no Weaver, Sheriff. Você está tomando uma grande chance em uma local crazy lady, Al. Eu espero que você seja certo sobre ela, ou nós podemos casar essa cidade de Viva. Dá uns arrepios, assim. Eu espero que você conheça como lidar com isso, Wake. Eu acho que vocês, New Yorkers, estão acostumados a rar situações como essa. Certo. A cidade é uma zona de guerra. King Kong, aligatores. Então, Alex Casey ataca o lugar todos os dias. Olha, eu nunca tinha uma arma até um pouco de dias atrás. Bem, meu pai lá era um copo. Falta umas malas histórias. Tipo assim? Não, não. Só normal, malas coisas. Tipo como o seu livro, Wake. Eu costumava o pai que ele era como Alex Casey. Você me ouviu? Oh, claro. Você é um bom escritor. Um pouco pesado com as metaforas, talvez. Ninguém nunca disse isso antes. Estamos chegando no plano de poder. Veja o edificio ali? E essa é a dam, mais perto do rio. Eu não posso chegar aqui. Eu vou levar ela para o rio ao rio. Só Gaffi, Sheriff. Esses corvos, cara. Ai, ai, ai. Vai ter que fightar com o corvo de novo, cara. Acabei de tretar com um bom de maluco. Ai, tá me zoando. Mano, quanto corvo tem aqui, velho? Ai, caramba. Eu não sei se o corvo do demônio... A porta ainda tá abrindo, gente. A porta ainda tá abrindo, gente. Tem que tirar aqui mesmo? Será que tem que tirar aqui mesmo? Caceta, eu vou borrer. Tá. Acho que era para eu ativar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, tem um revolver aqui. Eu tive que fazer algo sobre a caixa para a porta abrir. Vou pegar bastante bala aqui enquanto der. Tá, gente. Acho que se pá... Eu tenho que atirar ali mesmo. E eu fiquei moscando ali. Era na madeira, na madeira, claramente. Só deve estar me zoando. Vou ter que usar esses negócios a meu favor aqui. Ai, 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 ai. Caraca, os bichinhos dão dano, hein? O maconheiro safado aqui. Aproveitar aqui. A munição tá infinita aqui do lado. Vou pegar mais, né? Olha o tanto de munição que tem aqui. Isso não é normal não, cara. Bora lá. Vai saber onde o helicóptero foi. E as armas que a gente tinha, já era também, né? Impressionante. É muito item. Peraí. É aqui mesmo, é aqui mesmo. E aqui é uma nova música de uma banda que... Sempre se lembra da parte das legendas. Mano. Toda vez esse cara, velho. é agora... 11. 19. 20. 22. 22. 23. 21. 22. 23. 23. 23. 22. Quero saber, eu cansei desse cara, velho Mano, eu podia ter feito isso muito mais tempo antes Passem ai da luz que eu quero ver Gastei bala à toa, gastei flare à toa A energia da cidade será um bunho Galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui Fiquem bem e até a próxima Não esqueçam de ativar o sininho para não perder os próximos episódios de Halloween Que a gente tá pertinho de zerar É isso, obrigado Tchau